Mandei tu com saudade, já me arrependi Eu tentei apagar e apaguei só pra mim Tava no grau e até estarei Na hora ela tá E ela tá gravando e desgravando Já faz tempo, oh, e chegou Quero ver a galera de Nova Desculpeca cantando com Edson Ribeiro Até de manhã hoje Nem quando andei Diado de ontem na primeira vez Eu tremei assim Perdei do céu, perdei do céu, que sensação Nem quando ouvi Perdeu E o ladrão roubou Quero ver Mas eu fiquei nervoso assim Tem que respeitar a pegada mais gostosa do Brasil A loiga, a morena e a ruiva Tem que respeitar a pegada mais gostosa do Brasil Diz aí A loiga, o dia é que chama Amor é que Driving便ro Agora olha o dia ruim As olhentias Rua Agora olha a luz Agora olha a luz Agora olha a luz Boa noite 봤ou Loiga, me dá para ele, ajuda Hoje tem porra, tem que ser A noite inteira eu quero que você dança, dança Hoje tem porra, tem que ser Caxaca e rapazes até o dia pra ligar Chama ela, ou chama, chama ela se elas vêm Torra com a rocha, bota elas na tora Chama ela, ou chama, chama ela se elas vêm Torra com a rocha, bota ela cachaça Alô, namoré minha rua Amoré minha rua Amoré minha rua Alô, namoré minha rua Carvalho segurada Bora minha galinha estourada Alô, namoré minha rua Amoré minha rua Amoré minha rua Amoré minha rua Amoré minha rua Já bato na caixota Beijando a boca Lembrava a morena Arraste o chão Diz aí Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo dormindo Eu sempre falei Seja o que Deus quiser Longe eu sou teu homem Tu me amas Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança a terra Viva o nosso amor Vem que se dar é tudo Que a gente quer Quero estar contigo Por que der que quer Só que já levou Andai na vida Então tá aí Vai Eu e você Já tava escrito Na estrela Que era amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto Minha vida Sem você Não faz sentido Aqui comigo Cara, vale o segurado Tem que respeitar o homem Tem que respeitar Isso aí E é uma banda Bora Caxiano É cada aqui Estourado No lugar que todo mundo dormindo Sempre falei Seja o que Deus quiser Não tem zoom Não, cliquei no telefone Se tudo tem seu tempo O nosso chegou Aliança a terra Viva o nosso amor Vem que se dar é tudo Que a gente quer Quero estar contigo Por que der Já faz uma caixada Eu e você Já tava escrito Na estrela Que era amor Pra vida inteira Já já vi a sua música Viu? Tô esquecido não Deixa que não é legal Isso aí Minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Que você tá pegando A mais gostosa do Brasil Uma casa da outra Diz aí Jogue fora as coisas Assim E cheguei pra trás Cachorra da roda Esqueça meu telefone Não Me ligue mais Gabriel Gabriel, a coisa é só Duas fotos Eu rasguei E joguei fora Lembrando desse mal de amor Exclui da memória Hoje é falta uma caixada Daquele jeito Diz aí Se eu sofrer Foi por amor Já passou, morando Já passou Hoje não Sinto mais Só as pontas Só as pontas Gostou na cabeça Eu chorei Eu chorei Não vou negar E por amar De mais A pessoa Só quem já levou H na vida Já daí vai E nunca mais Eu vou querer Falar Nunca mais Eu vou querer Dizer que te amo Cachorra da moleque Eu vou embora E que vai te vender E se amo E amores maus Resolvidos E a cura dos apaixonados Dormindo em quartos Pra tomar cachaça Tempo perdido Edson Ribeiro Pernambucano Atrás da outra Pra tomar cachaça Olha que eu não aceito O que você me fez De jeito nenhum E você pensa que é fácil Dizer acabou Tchau Que a coisa mais fácil É uma doida no olho Olho no olho Coração Nossos filhos Negra, nossos filhos Você vai abandonar Ela inova, desculpa É que sai, droga, fica aí Vai Amo eles e sou feliz Com você Pernambucano Eu amo eles e sou Tem que respeitar A pegada mais gostosa Do Brasil É esse Ribeiro Pernambucano Só um teclado Eu não aceito Que você me fez Você pensa que é fácil Dizer acabou Pode acabar Que nós arruma outros O olho no olho Coração acelera Veja nossos filhos Porque vai abandonar Já falta uma cachaça Daquele jeito Eu amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Amo eles e sou feliz Já falta uma cachaça Daquele jeitinho Eu me joguei Madruginha, grito E devagarinho Ela vai por baixo Devagarinho Ela vai por cima Tá tomando MT Pra aumentar a adrenalina Devagarinho Ela vai por baixo Devagarinho Ela vai por cima Tá tomando MT Isso ai Ela de meu cor Eu vou entender VUCA DO CACADA DUTA PONTO VEM VUCA DO CACADA DUTAPONTOVEM DUTAPONTOVEM E ela de meu for Eu vou entender VUCA DO CACADA DUTAPONTOVEND VUCA DO CACADA DUTAPONTOVEM Mas de meu for Eu vou entender VUCA DO CACADA DUDTAPONTOVEM Qual a TV VE NAMOR Cara da equipe revoada Tem que sentar pegada É sempre o pai do Nabucano Pode ter mais uma Cara, vai de segurança E saiba da igua Grana com pele aí Já se confere aí É tanta cabeça ligada Quanto eu já perdi As terras tão sobrando Caminhão Néxio João Olhando ao fim Ninguém imagina o que tá faltando Tá faltando só o amor pra mim Eu tô pra Edalme pra te vir Onde já se viu Tem um grande amor Que os dois herdeiros Tá faltando só o amor Pra mim Eu tô querendo Alguém pra mim Onde já se viu Um bom barqueiro Onde já falta uma cachaça Beijando a boca Lembrando o moreno Grana confere aí Já se confere aí É tanta cabeça ligada Quanto eu já perdi As terras tão sobrando Tá faltando o amor Tá faltando só o amor pra mim Eu tô querendo Eu tô querendo alguém pra te vir Onde já se confere aí Onde já se viu Não faz amor Não faz amor Você é a perna Tá bom Tô indo Você não vai agarrar as minas no meu carro Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale mesmo Você não merece o perfume que eu faço Não sei quem vale mesmo Se é você que chama Sou eu quem vou com medo Só um teclado Célula tocando Eu e um miligrano Tá errado, amor Se eu aperto Vixe, eu aperto o rei Seu corte são vermelho Mas tô bem igual Mas como é que não erra Eu vejo é o mar e o sorriso do planeta Terra E na cama Você não faz amor Você é a perna Tá bom Tô indo Eu já perdi Você não vai agarrar as minas no meu carro Você não merece Não sei quem vale mesmo Você não vai agarrar as minas no meu carro Você não merece Não sei quem vale mesmo Se é você que chama Sou eu quem vou com medo É de ser ver Ô Pernambucano Pra tomar cachaça Meu parceiro Carvalho Segurança Eleito cem vezes O melhor segurança Madroguinha Drinks Meu parceiro Jonathan Drinks Que vai bebezando a galera O melhor pai é o dono do estado Deixa eu mandar uma lozão especial Rapazes que fizeram Meu parceiro Marquinhos Sondra é do Abaí Esteve em Rocha Viu Tamo junto Jogo em Rocha E a paredinha da Cecília Tamo junto Viu Fico tocando aí na beirada da praia Não é isso Bora mais um Repetor mais gostoso do Brasil Vem com a Bahia Essa noite É que se faz a minha sede em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Vou partir e vou descer E pra dar o rolê Você não deu valor Nunca te engordou A partir de hoje Bora Gabriel Já fui deu pra mim Eu vou me ter louco Não importa o que digam Eu não vou voltar A descuidade do abdô Eu vou te indicar Agora eu tô sofreu Eu vou gritar Cada vez da porra Cada vez da porra Cada vez da porra Quem tem que amarecer Quem tem que amarecer Onde tiver nós abre Quem tem que amarecer Quem tem que amarecer Essa noite Essa noite Essa noite Quem tem que amarecer Olha que tem que amarecer Essa noite Eu faço uma cachaça E tem que amarecer Essa noite Essa noite Essa noite É que teus pais não me aceram em tua casa Já que eu não posso te ver Vou sair pra beber Meus amigos já estão na balada Galera da caueira Tá marcando a presença Com nós O parceiro Caíque Cantor Estourado O parceiro Giga Flotage Israel Castor Estourado Lucas Caliste Wesley Rodrigo Rapaz Guilherme Já fui deu pra mim Eu vou me ter louco Bora Carvalho Estourado Não importa o que digam Eu não vou voltar Será que vocês estão sofrendo Ou eu já acredito Agora eu tô sofrendo Vou brincar Cadê a sua presença Com a cena da baguá Quem tem que amarecer Essa noite Olha quem tem que amarecer Essa noite Essa noite Essa noite Quem tem que amarecer Essa noite Aí Corrida Quem tem que amarecer Essa noite A cadeira tá só no passe Na frente do barilhão Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que amarecer Essa noite Agora tem mais uma Bora ver ver Já tão contratados Já temos coreógrafo na banda Viu? Tão tirando onda Diz aí Essa menina é um puro Talento Desce Vamos jogar a mãozinha pro alto Quem tá no hotel E essa menina é um puro Talento Desce Vamos jogar a mãozinha pro alto Quem tá baixinha E num bailão Ela gosta de bailar E num bailão Ela gosta de bailar E numa gostosa No pique Ela encontra No pique A pintar Sente a batida Do nada Ela vira Dançarina Não dá pra sentar Não dá pra sentar Não dá pra sentar Não dá pra sentar Gabriel Tá no pique Tá noite ao pique Não dá pra sentar Não dá pra sentar Não dá pra sentar E numa gostosa E num bailão Quem tá enloquecer E num bailão Ela gosta de bailar E num bailão Ela gosta de bailar E num bailão Ela gosta de bailar Agora eu fico aqui, tá, se ela tira do mar, ela vira dançarina Doida pra sentar, tá doida pra sentar E doida pra sentar, ela tá doida pra sentar É isso, Rio de Janeiro, Pernambuco, é um repertório que sofreu mais gostoso do Brasil Tá com uma caixada, para a Gabriela, faz a sua som, o homem da mídia Faz o que tem, bora de alta, tem, bora de mais uma, é que o Ribeiro, Pernambuco Eu quero ficar com você, quero ser tua paixão, tudo salvo, cê não vê Sabe não, meu coração, eu quero ficar com você Quero ser tua paixão, tudo salvo, cê não vê Quero ser tua paixão, o principalizão, vai Tudo, tudo, sim ao meu Dudu Tudo, sim ao meu Dudu Tudo, tudo, ó meu Dudu Já falta uma caixa daquele jeito aí Isso aí O amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Vamos, mas o que como eu te amo, eu faço uma cachaça O amor assim igual o meu, você jamais vai encontrar Vamos, mas o que como eu te amo, eu faço uma cachaça Dudu, igual meu Dudu, Dudu, Dudu Ó meu Dudu, 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 Dudu Ó meu Dudu, Dudu, um atrás da outra Fora durante a frente, estourado, pra tomar cachaça A minha intuição não falha, claro que eu não tá beijado O beijo me subiou, a cama congelou, eu fui prioridade Vai dar minha vida boa sorte com teu novo amor Sai de nova descoberta, não sai, vai Vai e me troca, beija outra boca só pra ver que eu sou mais foca Me deixa, beijo em outra cama só pra você ter certeza Eu disse, vai, me troca, beija outra boca Eu sou o homem mais forte do planeta Pra tomar cachaça, beija na boca, letrada morena, velho Eu sou o homem mais forte do planeta